A equipe do Nidepe Pato Branco recebeu o Marechal pela quinta rodada do Paranaense Feminino. Antes do jogo, no Dolivar Lavar, das crianças que participam dos projetos sociais e das categorias de base da equipe, entraram em quadra com as atletas do time adulto. Com bola rolando, um início equilibrado. As duas equipes empatadas com seis pontos na tabela, buscando a vitória para chegar à liderança. Mas aos cinco minutos, Ana Kelly fez a jogada e Erika parou na defesa de Vivi. O rebote sobrou para Ana Kelly fazer um a zero o Marechal. Instantes depois, a goleira Gabi lançou Ana Kelly, que tocou por baixo de Vivi e fez o segundo das visitantes. Apesar dos gols sofridos, a equipe patobranquense criou chances. Teve volume de ataque, mas parou nas defesas da goleira Gabi. A torcida empurrava as patinhas para buscar o gol, mas o primeiro tempo terminou em 2 a 0 o Marechal. Na segunda etapa, o Nidepe seguiu pressionando, mas pecando nas finalizações. Aos seis minutos, Erika, na jogada individual, avançou para fazer o terceiro do Marechal, 3 a 0. Na reta final de jogo, saída errada do Marechal e Grace recuperou e descontou. O primeiro das patinhas, 3 a 1. O gol animou a equipe patobranquense, que foi para cima. O time criou algumas jogadas, mas parava nas defesas do Marechal. Final de jogo, Unidepe e Pato Branco 1, Marechal 3. O Marechal sobe para nove pontos na tabela. Poderíamos ter feito mais, mas a vitória é o que importa e graças a Deus fui feliz também nas finalizações. Muito feliz pela essa partida. As patinhas ficam na quinta posição com seis pontos. O time terá ainda quatro jogos na primeira fase da Série Ouro. Então, a gente sabia que o jogo seria muito difícil, né? A gente se preparou a semana inteira para fazer um resultado positivo. Infelizmente a gente não conseguiu se impor. Acabamos tomando dois gols no início do jogo, que acho que prejudicou bastante o nosso desempenho. Buscamos um empate, mas infelizmente não foi possível. Mas a gente vai continuar trabalhando, porque semana que vem a gente já tem um jogo muito importante em casa. A gente enfrenta a Telemco e sabe da importância de se jogar em casa, né? Então, a gente vai continuar trabalhando. Espero que a gente possa, cada dia, continuar evoluindo para a gente voltar a ganhar e vencer no Paraná.